E aí galera, beleza? Eu sou o Cemog e hoje vamos estar aqui fazendo mais um vídeo de Neverwinter. Hoje vamos estar abrindo aqui 10 baús da reza no módulo 21. Vamos ver se mudou alguma coisa do módulo 20 para o módulo 21. Aqui estão meus baús da reza, eu deixei juntar 10 baús de reza aqui. Eu rezei com outros bonecos meus e fui juntando tudo para poder abrir no módulo 21 para ver se teve alguma novidade, se mudou alguma coisa, se veio algo de novo. No módulo 21. Então vamos começar a abrir aqui os primeiros baús para ver o que vai vir de bom. São 10 baús da reza. Vamos abrir o primeiro. Preservente Ward. Preservente Ward. Baixante Peridote. Peridote. Preservente Ward. Peridote. É, parece que não mudou nada, parece que está do mesmo jeito do módulo anterior. Mas, está aí. Eu pensei que ia dar mais sorte de vir uma coalescente dessa vez, que eu peguei uma coalescente da outra vez, que eu abri um baú. Dessa vez abri 10 e não veio nem uma coalescente. Mas, está aí. Abrindo 10 baús da reza. E até o nosso próximo vídeo. Se você se interessa por um vídeo de Level Inter, inscreva no meu canal, ative o sininho, que todos os dias eu vou estar publicando um vídeo novo. Então, é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. E fui!